Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Najib, sou aqui de Natal e hoje vim dar uma super dica para você que está aí nos assistindo. Você conhece o treinamento Destrave, Grave e Arrase com o Fernando Cunha, apresentador? Super indico, fiz e é 100% indicado, ele faz uma pequena analogia com o semáforo, né? Vermelho, Destrave, Amarelo, Grave e Verde, Arrase. Super indico, ele vai estar lançando aí brevemente o novo treinamento, hein? Se inscreve, garanta aí a tua vaga.